Oi, gente linda do canal! Tudo bem com vocês? Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal Crochê da Lala! Se você não é inscrito, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, colocar sempre em todas e sempre, sempre, sempre deixar o super like pra mim aí no vídeo e o seu comentário no campo de comentário, falando o que você tá achando dos vídeos, dos vlogs, das videoaulas, deixando sugestão pra novas peças, tudo isso que vocês querem ver aqui no canal. Hoje a gente tá aqui no meu ateliê, como vocês podem ver aqui atrás, o meu cantinho, né? Aqui em casa, graças a Deus, depois de três anos e meio de muito trabalho, esforço e dedicação, agora eu tenho um espaço só pra isso aqui na minha casa, que é o meu quarto, no caso, é um ateliê mesmo, tá, gente? Eu peguei um quarto aqui da minha casa e fiz exclusivo só pro meu ateliê. Então, essa semana eu adquiri algumas coisas aqui pro canal e também pro meu ateliê, na realidade, né? E eu queria mostrar pra vocês, pra gente tirar algumas dúvidas do que é mito e do que é verdade, tá, pessoal? Eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou puxar a minha cadeira aqui pra gente conversar um pouco. E é assim, gente, eu acho muito mito você dizer assim, ai, mas pra ter um ateliê tem que ter espaço. Não, não é obrigatório você ter um espaço só pra isso. Eu fiquei três anos e meio trabalhando na minha cozinha, tá? Eu peguei uma parede da minha cozinha e nela eu fiz o meu ateliê com a minha mesa da cozinha. Eu trabalhei até meses atrás assim, faz mais ou menos um, dois meses que eu coloquei o meu ateliê pra aqui, pra esse quarto, tá? Aqui só tem coisas do meu ateliê, tá, pessoal? Só meus barbantes, as minhas coisas. E eu vou mostrar pra vocês a nova aquisição que eu fiz, tá? E eu devo isso a vocês aqui do canal. Desde já eu quero agradecer a todo mundo que já é inscrito aqui no canal. Gente, muito obrigada de coração. Vocês não sabem o tanto que eu tenho a agradecer a vocês, tá? Então, bora lá ver o que eu adquiri pro canal, pro canal, né? Porque eu comprei exclusivamente pra poder gravar videoaula pra vocês, tá? Então, bora lá. E também tem algumas comprinhas que é pro ateliê, beleza? Então, já vai deixando aquele like, se inscrevendo no canal e comentando aí. Então, pessoal, esse aqui é o meu cantinho aqui, o meu quarto, tá? Essa é a visão, eu pintei ele todo de cinza, tá? Porque eu gosto bastante dessa cor. Desse lado aqui eu tenho meus materiais de serviço, meus barbantes, tá? Comprados com muito esforço, tá? Tem mais pra baixo é uma baguncinha, mas eu não vou mostrar. E a última aquisição que eu fiz pro canal foi a mesinha de trabalho, tá, pessoal? Essa mesinha era um sonho que eu queria realizar há bastante tempo. Desde que eu comecei a fazer o canal, eu queria comprar a mesinha pra tá gravando videoaula pra vocês. E nunca, nunca consegui achar uma com preço acessível. Essa minha mesinha, ela tem 1,20m de comprimento e 50 de largura, tá? É mesa de escritório mesmo. Eu estive em várias lojas pesquisando preço, pesquisei pela internet e todas eram acima de 250 reais. Fora a entrega pelos correios, que também é caríssimas, né? Então, essa daqui eu comprei aqui mesmo onde eu moro, na cidade de São Francisco do Sul, na loja chamada DEC Móveis para Escritórios, tá? Eu comprei ela à vista, tá? Eu paguei nela o valor de 180 reais já com a entrega, tá? A entrega saiu grátis devido a eu morar bem próximo à loja, tá? Então, ela é branca, ela é bem simples, ó, como vocês podem ver. Não tem muito luxo, nada. É só a mesinha mesmo, não tem gaveta, não tem nada de tão diferente nela. Porém, eu gostei bastante dela sendo assim mesmo, porque eu queria que fosse uma mesa branca, né? Então, aqui eu tô fazendo suplás, tá? Tô fazendo oito unidades. Ali tem as coisas do meu ateliê, ali é o tripé que eu uso para gravar videoaula, tá, pessoal? É mais uma coisa que eu quero realizar, que é comprar o tripé mesmo, né? Esse aqui é um pau de selfie adaptado aqui, só que esse pau de selfie, ele tem controle remoto, tá? Então, eu consigo pausar o vídeo a hora que eu quero, é bem mais prático do que um tripé mesmo, às vezes, né? Mas, por enquanto, eu vou ficar continuando usando o meu pau de selfie, que até hoje nunca me deixou na mão. Então, bora lá para as comprinhas de hoje. Gente, eu comprei essa tesoura de costura, tá? Essa aqui é o tamanho grande, né? Eu paguei nessa tesoura aqui R$6,99. Eu comprei num lojão astral, que é o nome da loja aqui da minha cidade, onde vende produtos importados, tá? E eu gostei bastante do preço, porque eu acho que não precisa ser uma coisa tão cara, pois é uma coisa que eu vou usar bastante, né? Tinha de vários preços, porém, essa daqui eu gostei do tamanho dela e do valor também, tá? Comprei também um saquinho de pérola furta-cô, que é aquela pérola sereia que eu adoro, no valor de R$3,20, tá? Vem bastante pérola. E eu gosto bastante dessa numeração, que é a pérola número 8, tá? E comprei um mini grampeador pra mim, gente. Por quê? Porque quando eu embalo as minhas encomendas, eu gosto de grampear o meu cartão de visita ao pacotinho, tá? Então, veio o grampeador e a caixinha com os grampinhos, tá? Veio a caixinha com os grampinhos e eu paguei nele, assim, R$9,99, já junto com os grampinhos. Eu achei um investimento muito legal, porque era uma coisa que eu precisava há bastante, bastante tempo, né? E eu vou usar bastante também aqui no canal. E comprei agora, na casa das embalagens, esse pacotão. Essa embalagem, ela tem 40 centímetros por 60, tá? Ele suporta até 10 quilos, tá? Ele vem 100 unidades, tá? É da marca Girassol, tá? E eu paguei em 100 unidades R$21, tá? Esse pacote aqui, com essa metragem, é mais pra vocês colocar tapetão, jogo de cozinha, jogo de banheiro. A metragem menor do que essa, que é 50 por 30, ele cabe suplá, trilhos de mesa, peças menores. Mas essa metragem aqui, 60 por 40, é mais pra jogos de cozinha e de banheiro, tá? Ela é enorme, tá? Eu vou tirar um aqui, vou tentar tirar, pra mostrar pra vocês. Olha, como ela é grande. Até o suplá, eu vou pegar esse suplá que eu tenho pronto pra mostrar pra vocês. Ele cabe sem precisar dobrar o suplá. Olha isso, pessoal. Ó, ele tá em cima do pacote, eu vou tirar de baixo os que eu comprei agora, pra me mostrar pra vocês. Ó, ele tá em cima do pacote, ó, e não tá precisando dobrar a peça, tá? Então, eu super aconselho você, que trabalha com suplá, a tá adquirindo essa metragem de embalagem, devido o preço ser mais acessível, né? Pela quantidade que vem, ser 100 unidades. Eu paguei aqui na minha cidade, que é interior de Santa Catarina, 21 reais, tá? Porém, eu acho que em cidade maior, você consegue encontrar com o preço mais em conta, tá? Então, pessoal, essas foram as comprinhas de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais essa dica, tá? São coisas simples, porém, que são compradas com muito esforço e dedicação, né? Então, eu queria dividir com vocês esse momento da compra da mesa pra gravação, né? Que é algo que eu sempre quis. E também dividir com vocês como que eu adquiro as coisas pro meu ateliê. Eu sempre procuro, pessoal, ir nos melhores lojas, mas com preço acessível, tá? Sempre visando a qualidade, mas também o preço. Não adianta a gente comprar um produto com a qualidade boa e o preço lá em cima. Sempre pesquisa, tá? Então, eu vou ficando por aqui, agradecendo a todos que estão vendo esse vídeo, tá? Muito obrigada de coração, espero que Deus abençoe vocês. Espero que vocês também realizem os sonhos de vocês aí, de ter o cantinho de vocês, beleza? Já deixa o super like e comenta o que você achou do preço da mesinha, da embalagem, das coisas que eu mostrei aqui pra vocês. Grande beijo, pessoal! Tchau! E aí